Está no deserto, chovendo, olha a Ferrarizinha aqui, a Lamborghini ali do outro lado, a Audi, a Land Rover ali, tem mais uma Ferrarizinha ali jogada, vermelhinha, um Bugatti, e Dubai chovendo, quem diria, né? Diz que chove uma vez por ano aqui só, a branquinha e tal está também meio jogadinha, a hamburguinha aqui tem estilo, laranjinha e tal, acho que está fazendo uma presa aí, esse aqui é o hotel que nós estamos aqui, continental, intercontinental.